Portanto, os meus olhos, o que é que dizem? Eu sou Lófala Gomes, sou recrutadora, estou na Alicípua há seis meses. Portanto, iniciei a minha licenciatura em Psicologia, depois decidi que de facto queria tirar Neuropsicologia. A área dos recursos humanos sempre esteve um bocadinho presente, sempre teve o bichinho, mas de facto não estudar a área de recursos humanos se calhar não era o que me fazia sentido na altura. Depois fui para Neuropsicologia, exatamente, tirei o meu mestrado e iniciei um estágio de três meses em recrutamento, que não tem nada a ver com a IT, mas gostei da área, gostei do envolvimento que tínhamos com as pessoas, o falar, portanto, a comunicação que tens que ter, gostei dessa parte e depois, pronto, acabei por sair dessa empresa, depois entrei na Alicípua, em fevereiro, que de facto foi onde desenvolvi competências, e tenho vindo a desenvolver competências na área do recrutamento e também muito na área dos perfis, não é? perceber melhor cada perfil. É interessante, ao mesmo tempo um bocadinho confuso, não é? Porque temos que dividir muito bem, arrumar muito bem as coisas em caixinhas, entre aspas, isto é... mas depois tudo tem muito a ver uma coisa com a outra, não é? Portanto, eu sinto que ainda hoje não sei tudo sobre cada perfil, sinto que sei muito mais do que sabia há seis meses, não é? Principalmente da área das redes e da administração de sistemas e pronto. Claro que áreas como desenvolvimento são um bocadinho mais rigorosas, digamos assim, porque temos que de facto saber muito mais coisas em específico. Mas sim, sinto-me confortável com as duas partes, não é? Portanto, a área de desenvolvimento gosto bastante. Gosto muito de... Eu acho que aprendemos muito com os candidatos, a verdade é essa. Em cada entrevista eu sinto que aprendo cada vez mais, porque eu própria sou muito sincera com eles, quando não sei sobre uma tecnologia, eles explicam e estão sempre abertos a explicar e a serem super prestáveis nesse sentido. Eu acho que quase todos valorizam a parte do projeto. Eu acho que o projeto é aquilo que eles vão em busca, mesmo. Se o projeto se identifica com eles e se eles se identificam com o projeto, lá está. Para além da parte monetária, claro. Eu acho que a parte monetária também é muito o que procuram, mas sem dúvida é o projeto, porque eu acho que eles também já estão a ficar um bocadinho calejados desta parte de... Vão para um projeto, vão ganhar muito mais, só que depois existe todo um handicap na parte do projeto ou do ambiente de trabalho. Portanto, são questões que eles de facto colocam e que estão preocupados. Portanto, e eu sou sempre sincera com eles nesse sentido. Portanto, pelo que... O que me faz sentido, não é? E partilho com eles. Por qual discípulo tem os melhores recrutadores? Os melhores talent managers e também toda uma equipa por trás, toda uma equipa interna que de facto está aqui para trabalhar para eles, não é? E organizar coisas espetaculares e para além das formações da parte do learning também, que é bastante importante, está aqui também sempre em busca de formações que sejam importantes e que façam sentido, porque eu vejo isso e os próprios managers também se preocupam aqui com esta questão de perceber qual é o tipo de formação que faz sentido para cada um deles. E existe aqui este acompanhamento, o que é importante, tanto de carreira como também de formação. Adoro sair, não é? Estar com os meus amigos. Adoro as sextas-feiras depois do trabalho ir ter com os meus amigos e estar num convívio com eles. Gosto sempre de ir à praia, agora é que estamos no verão, claro. Cinema, gosto muito de ir a museus, ir a exposições, ver sempre o que é que está na agenda viral para ir de facto dar aqui uma volta pela cidade. Adoro a minha cidade, Lisboa, não é? Acho que tem muita oferta em termos de coisas para fazer. Está feito? Acipa... Acipa... Aqueça... Pai, uma... Aqueça...